Pessoal, assim como eu prometi nas redes sociais, especial Black Friday hoje, aqui no canal do TR. Uso whisks que estão com as maiores promoções no Brasil, sem muitas delongas. Gente, são seis lojas que eu encontrei com promoções verdadeiramente Black Friday, tá bom? Não é Black Fraude. Vamos a elas sem enrolação. Primeira loja, Casa da Bebida. Na Casa da Bebida foi a loja que eu mais encontrei promoções porreta, certo? Vamos aos whisks? Vamos lá. Dewars 12 anos por R$89,90. Pressão! Vou seguir assim bem rapidão. Dewars 15 anos, R$149. Pressaço! E White McKay 13 anos por R$149. Lembrando, eu prefiro o White McKay 13 ao Dewars 15, ele tem mais punch, certo? Então, é uma característica, não é porque ele tem menos anos que ele seja pior. Então, fica a dica pra vocês. Desses três, eu pegaria o 12 e o White McKay 13. Agora, se você quer fazer coleçãozinha e tal, R$12,15. Seguindo, Bourbon Buffalo Trace, um canhão de Bourbon, R$149. Aberfeld, 12 anos, single malt, R$179. Glenlivet Filders Reserve, R$179. Também single malt. Aberfeld, 16 anos, single malt, R$169. Já encontrei várias vezes o preço é preço. Não é preço do Black Friday, mas eu considero muito barato. Glenlivet, 15 anos, R$299. Isso tá barato pra Carrano. Caramba! Isso daí tá muito barato. É difícil achar essa garrafa por esse valor. E é um canhão de uísque. Isso daqui chuta Blu-Able, chuta... Cara, chuta longe, entendeu? Royal Salute, pra você ter uma base. R$299. Dewars, 25 anos, R$699. Eu já tive review aqui no canal. Eu, particularmente, não gosto. E é um preço que eu já encontrei. Quando eu comprei minha garrafa, eu paguei isso. Então, assim, é um preço que eu já tinha encontrado. É um preço bom. Continuando. Na loja Single Malte Brasil, reconhecidíssima no mundo do uísque, tá? Inclusive, importador oficial da Aram. Eles têm Tanavulin Double Cask Single Malte por R$177. E eles têm o Aram Locanza Reserve por R$167. Ambos Single Malte foram as melhores promoções deles. Os outros uísques não estavam com uma promoção que desse pra falar. É Black Friday, tá bom? Seguindo, loja oficial da Diageo. Diageo, dona da John Walker, pra quem não sabe. Na The Bar. Procura lá. The Bar. T-H-E Bar. Na internet. The Bar. Eles têm cinco uísques bacanas. Primeiro é o Kit Game of Thrones, tá? Que é o Song of Fire e o Song of Ice. Por R$215 os dois uísques. Achei muito legal o preço. Green Label, na loja oficial, por R$205. Também tá bem legal o preço. Old Par 12 anos. Pressão, hein? R$89,90. Uma garrafa de Old Par 12 anos. Johnny Walker, Wine Cask, tá? É basicamente um Red Label envelhecido em barris de vinho. R$71,00 dado. Eu achei esse aqui muito dado. E finalizando, Single Malt. É Singleton Duftown, 12 anos. R$141,00. Na loja Pão de Açúcar, nós temos Ballantyne's Finest, por R$49,90. E nós temos Chivas Extra, por R$119,00. Segura aí pra comprar o Chivas Extra, que no Mercado Livre tem mais barato com frete grátis. Agora na Americanas. Americanas também, bastante promoção, canhão pra vocês. Single Malt e Locke Le Monde, R$179,90. Eu curti esse Single Malt. Tá bem barato o preço. Ballantyne's 12 anos, por R$69,90. A garrafa Ballantyne's 12 anos, R$69,90. É dado. Eu não tinha achado esse preço nunca na minha vida. Jim Beam Bourbon, tá? Um pouquinho abaixo do Jack, mas um Bourbon que vai. Segue a linha, tá? É R$62,00 na americana. Preçaço, preçaço. Maker's Mark, um canhão de Bourbon também. Mas, cara, Jack Daniels é porcaria perto do Jim Beam. Maker's Mark. R$101,90. White Walker, tá? White Walker, que é também aquele série especial da Game of Thrones da Jim Walker. É blend. R$109,00. Chivas 15 anos. Essa é a promoção do caramba. O Chivas 15 anos, no geral, é R$250,00. Na americana, você tá saindo por R$159,00. Eu nunca achei na minha vida abaixo de R$200,00. Então, R$159,00 é dado. Pressão. Comprei, inclusive. E La Frog Select, que é o fadão. Canhãozão, Single Malt, é R$277,00. Tá bom? Pressão. Legal. Próxima loja. Mercado Livre com as lojas oficiais das marcas, tá? Então, no Mercado Livre tem lojas oficiais que vendem lá também. A plataforma Mercado Livre é super fácil de comprar, vai nas lojas oficiais. Loja oficial, então, de ágio, tá? Com o The Bar. Nós temos, então, a loja oficial da Chivas, que é a Pernod. Então, tem várias lojas oficiais. Preste atenção ou, então, escreve lojas oficiais no Mercado Livre que você vai achar. Nas lojas oficiais. Ballantines 12 anos, por R$69,00. Jameson, Cask Maltz, IPA, R$69,00. Jameson Comum, R$69,00. Chivas 12, R$89,00. Pressão é Ballantines, Jameson, IPA, tá? São, assim, estão quase dados. Chivas 12, por R$89,00 e R$90,00. Também, pressaço. Seguindo, Junior Walker Black Label, por R$99,00. Singleton Dufton, na loja oficial. Single Maltz, R$141,00. E Chivas Extra com frete grátis, por R$125,00. Não é loja oficial esse, mas o cara é bem qualificado e eu, inclusive, comprei também. Bem, meus amigos, é o especial Black Friday. Espero ter ajudado. Tem muitas horas pra vocês fazerem compra. Por isso que eu tô soltando vídeo cedo. Vão lá, mandem ver. Não dá mais pra dizer que não vai te beber um whisky-bão. Certo? Likezinho é delay. Por favor, me ajudem aí com esse like. Compartilhem pra galera saber dessa expressão. E se achou alguma coisa especial melhor, joga aí nos comentários essas promoções, porque a galera vai ver. Então, achou coisinha bacana, vai jogar no comentário. Tal lugar achei tal coisa, tal lugar achei tal coisa. Vamos enriquecer essa Black Friday aqui no canal. Se inscrevam e lembrem, canal do Thierry é um canal que fala de carro e whisky. Fui! Fui! Fui!